Seis processos 48.500.4771.2011.22 Reajuste tarifário normal de 2012 da Ampla Energia e Serviços SA a vigorar a partir de 15 de março de 2012. O diretor relator, Dr. Julião Coelho, informa que há pedido de sustentação rural. Em 15 de março de 2011, as tarifas de fornecimento da Ampla foram reajustadas com efeito médio percebido pelos consumidores cativos de 10,91%. Para o presente exercício, a Ampla encaminhou proposta de reajuste tarifário médio de 11,81%. Em 5 de março de 2012, a SRE emitiu a nota técnica 50, a qual sintetiza sua análise acerca do tema. É o relatório. A apresentação rural será feita pelo Dr. Manuel Teixeira Neto, presidente do Conselho de Consumidores da Ampla. Bom dia, senhores diretores. As recentes mudanças que ocorreram na regulamentação dos conselhos de consumidores tornam nossa participação nessa reunião ainda mais importante na defesa dos interesses dos consumidores da área de concessão da Ampla. A compreensão dos números que compõem a tarifa a ser praticada nesse ciclo 2012-2013 é um desafio para nós, conselheiros. Porém, temos nosso voto de confiança no modelo regulatório brasileiro e no papel desempenhado pelo regulador neste processo. Entendemos que a simetria da informação desse ambiente torna a discussão desigual e se para o regulador, que possui poder para cobrar às concessionárias informações seguras para cumprir suas obrigações, esse desequilíbrio dificulta as análises, o que dirá de nós, consumidores, cujo papel, até a história recente, foi de apenas pagar a conta. Em 2010, obtivemos uma importante conquista, o acesso ao pleito da concessionária com cerca de 20 dias de antecedência da reunião pública, o que nos permitia tentar uma análise para compreender os valores que seriam aplicados no reajuste. Entretanto, podemos observar no slide que no dia 6 de março, as informações do pleito deste ano não estavam disponibilizadas. Estou apanhando aqui. Não podemos prescindir... Aqui eu estou apanhando aqui, que eu não estou vendo aonde fazer a mudança. É. Ok, vamos ver aqui. Não podemos prescindir dessa etapa de definição do índice de reajuste tarifário, ainda que pouca influência possa causar nessa reunião. Mas ganhamos um tempo importante para eventual pedido de reconsideração. Apesar de ter sido disponibilizado apenas no dia 7, a menos de uma semana dessa reunião, podemos observar que o valor médio da energia comprada pela Ampla apresentou uma variação muito acima do IGPM, fugindo do comportamento dos últimos 7 anos, conforme vimos no slide. Preocupa-nos a gestão dessas compras, quanto à variação tão significativa quanto aos valores... quanto aos valores dos contratos bilaterais e dos leilões de energia nova. Outro ponto que nos causa preocupação diz respeito aos subsídios previstos na tarifa e que no pleito da concessionária representa 2,33% do nosso aumento. Estamos cientes da função social de alguns desses subsídios. Entretanto, ainda que regidos por uma regulamentação própria, precisamos de mecanismos mais eficazes de validação da destinação de tais subsídios. Cabendo aqui uma importante reflexão a respeito do controle social do qual faz parte o Conselho de Consumidores. Nós podemos observar que até a Energiza Nova Friburgo nós subsidiamos a sua tarifa, como também as cooperativas de energia, hoje permissionárias, no Estado. O pouco tempo de acesso ao pleito da distribuidora compromete o equilíbrio das informações dentro do ambiente regulado. Assim, reiteramos nossa preocupação com relação à disponibilidade desse pleito em tempo hábil para que o Conselho possa se manifestar e iniciar suas ponderações a respeito do índice a ser homologado. E aqui não é apenas o Presidente do Conselho de Consumidores da Ampla que fala, mas também e principalmente o Presidente do Conselho Nacional de Consumidores de Energia Elétrica, o CONACEN. Estamos vivendo um período entre revisão tarifária, prega a academia que seja esse um período de manutenção do poder de compra da concessionária, assim, nada mais natural do que a expectativa do reajuste em torno do IGPM. considerados os ganhos de produtividade e o fator X. Qualquer índice distante dessa realidade compromete o entendimento geral da sociedade acerca desse período, sendo dever do regulador apresentar justificativas plausíveis a essa definição. Acreditamos que o fortalecimento dos conselhos de consumidores passa necessariamente pela busca do equilíbrio das informações e controle social dos recursos públicos dos recursos públicos originados a partir da tarifa de energia elétrica, pois só assim poderemos defender com mais propriedade a modicidade tarifária. Obrigado. Muito obrigado. Procuradoria. Presidente, proposta encontra respaldo normativo no artigo 29 da lei 898795, na competência estabelecida por essa agência por forças do artigo 15 da lei 94796, bem como nas cláusulas e fórmulas paramétricas previstas no contrato de concessão, ao ver da Procuradoria, o processo está em condição de ser submetido à apreciação do colegiado. Conforme detalhado na nota técnica 50 de 2012 da SRE, o reajuste anual das tarifas da Light conduz ao efeito médio de 6,68%. Segue-se então o quadro que apresenta os itens de custo que conduziram a referida efeito médio. E o que se constata do quadro é que a parcela A teve uma variação de 6,40% com participação de 3,79% no IRT, ao passo que a parcela B variou 4,02% com participação de 1,64% no IRT. Pelo que se chegou ao reajuste econômico, reajuste tarifário anual de 5,43% com a soma dos componentes financeiros de 2,68% alcançou-se o reajuste tarifário com financeiros de 8,11% e com a retirada dos financeiros do IRT anterior chega-se, enfim, ao efeito médio de 6,68% que vai ser percebido para cada grupo de consumo na forma do quadro que segue ao parágrafo 9 do voto em que se verifica que a maior variação recairá sobre o grupo de consumo A2 8,09% e a menor variação sobre o grupo B1 residencial com 6,25%. Passo ao parágrafo 11 em que a propósito da variação da parcela A registro que a majoração dos custos com compra de energia com impacto de 1,60% do IRT 2012 que foi objeto de manifestação na sustentação oral provável pelo Conselho de Consumidores ocorreu devido ao aumento da contratação em linhas de energia nova com preços mais altos do que o mix de energia anterior bem como pela influência das variações do IPCA e do IGPM utilizados para reajustar os diversos preços de energia também bem como decorrente da influência da variação positiva da cotação do dólar em relação a parcela B ela foi influenciada pelo IGPM de 3,43% e subtraída do fator X de menos 0,58% ela acabou impactando o reajuste econômico em 1,64% abaixo as figuras que revelam a composição da receita sem e com tributos a partir das quais se verifica que sobretudo na segunda figura que tributos e encargos somam 41,8% das tarifas de energia custo bastante superior tanto ao custo de distribuição quanto ao custo de energia os quais respondem respectivamente por 27,3% e 23,3% no que diz respeito aos componentes financeiros merecem destaque os subsídios no suprimento de energia elétrica a cooperativas permissionárias e a concessionárias com mercado inferior a 500 gigawatts hora a ano totalizando 1,32% do IRT no qual está incluído o acerto de faturamento entre a ampla e a cooperativa séries relativo ao período de 2008 a 2010 mediante a devolução de valor remanescente por parte da concessionária devidamente atualizada os subsídios para geradores e consumidores de fontes incentivadas com participação no IRT de 2012 de 1,14% dos quais 0,20% correspondem aos geradores e 0,94% aos consumidores de fontes incentivadas e os valores a título de repasse e previsão da sobrecontratação de energia correspondentes a 0,99% do IRT os quais consideram o valor adicional provisório de 12.274.409,54 referente ao cálculo de sobrecontratação obtido a partir de informações de contabilização e tratamento da CCE no âmbito do contrato entre a AMPA e a Inertrade ainda sob disputa judicial conforme relatado das notas técnicas 33-2011 SRE e 50-2012 também da SRE Na tabela a seguir apresentam-se as diferenças entre o IRT solicitado pela AMPA e o calculado pela SRE nesse quadro se verifica que a principal diferença entre o pleito da concessionária e o valor calculado pela área reside nas despesas compra de energia para as quais foram adotados os montantes e as tarifas de energia efetivamente apurados pela ANEL Por fim vale destacar que em face do aditivo contratual que visa assegurar a neutralidade dos encargos setoriais integrantes da parcela A foram deduzidos componentes financeiros no valor de R$ 7.766.346,33 que correspondem a menos 0,24% do índice de reajuste tarifário do exposto com base nos autos do processo 485004771 de 2011 voto pela emissão de resolução homologatória na forma da minuta anexa com o objetivo de homologar o reajuste anual das tarifas da AMPA a partir de 15 de março de 2012 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos de 6,68% fixar a TUSD estabelecer os valores da taxa de fiscalização e da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo homologar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição para a Energiza Nova Friburgo aprovar os valores da cota anual da CCC e da cobertura tarifária relativa ao ESS e energia de reserva para o período de 15 de março de 2012 a 14 de março de 2013 e aprovar o montante de custeio da diferença mensal de receita a ser coberto com recursos provenientes da CDE relativo ao ajuste compensatório correspondente à reversão da previsão subsídio baixa renda concedido anteriormente em sua substituição pelos valores definitivos do subsídio eu voto aqui em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator dito índice de homologar o reajuste anual das tarifas da Ampla a partir de 15 de março de 2012 quando os efeitos médicos precisam para o consumidor cativo de 6,68% sendo 7,7% para os conectados em alta tensão e 6,28% para a baixa tensão daí fixar tuos de taxa de fiscalização cota de CCC encargo de serviço de sistema encargo de energia de reserva homologar as tarifas de energia e uso de sistema para fornecimento a energias a Nova Friburgo e também aprovar o montante do custeio de diferença mensal de receita ser coberto com recursos provém da CDR relativo ao ajuste compensatório a reversão da previsão do subsídio de baixa renda concedida anteriormente se substitui pelos valores definidos definitivos